Música Relaciona a orientação aos primeiro-ministro Kerala Xenana Guzmão, onde identifica membro Pentele no FFDTL, NB Prática, Ate Marcial, Comarante-Geral Pentele, Comissário-Geral Henrique da Costa Atetem, NB Partesidag Bela, Foti Medida, Ruma, Rassouro, Segundo Comarante Pentele, Pedro Belo, NB Passado, Prática, Ate Marcial, Tamacidauke, Keshiruma, Comissário Unia Serviço. NB Passado, Prática, Ate Marcial, NB Passado, Prática, Ate Marcial, A, B, C, C, Política, NB Passado, Ministro do Interior, Pois Ministro do Interior, Rádio continuou a atuar a excelência primeiro-ministro. Antes de primeiro-ministro, Kerala Xenana Guzmão Ateteng, E a tempo, Bada que se colheu o líder Pentele no FFDTL, Rádio identifica membro Sirene Béinvolve, E o Grupo Arte Marcial no Ritual, Atual o juramento e o loron, Ruanulo Ressingual, Fulano Novembro, Hanessan loron, Proclamação Independência. Emerenciana Mertins, Dilma Susheti, Jemen.